Bom dia gente, ó Pedi um pão francês E veio isso aqui Isso aqui é um pão francês? Agora eu tô achando que é, né? Porque tem uma cara de França Mas eu tava esperando, vocês sabem o que, né? Um pão francês mesmo Olha o da Ju Croissant francês também O meu É uma omelete Com queijo São frutas, porque o Luiz ele é fitness, né? Vocês olham no... Vocês veem o bracinho dele de fitness, né, meu amor? Ele tá numa dieta fitness Pra secar, né? Que ele vai fazer a apresentação dele e tal Eu sumi É brincadeira Esse aqui acho que é marshmallow É bonito Vou provar Estamos prontos para mergulhar bastante No dia de hoje Então partiu, né, Rafa? Eu não queria mergulhar, não Não quero Bom dia, gente Ontem eu falei que hoje a gente ia no Cenote Mas na verdade Hoje a gente tinha passeio de barco Então é isso que nós vamos fazer Não é mesmo, Rafa? Sim, com certeza Olha o meu A Ju é um baby, né? E eu tô com minha blusa nova também, ó Cancun Combinando já Só pra tirar uma foto bem bonita no barco E eu tô com short novo E eu tô com meu short novo também Todo mundo com coisa nova O meu pequeno também é novo Eu vou ensinar funk pro pessoal aqui do barco, né? Pergunta É, pra eles conhecerem o funk brasileiro Só que eles não conhecem Eles não conhecem a Anitta Eu tô revoltada Só tô botando música da Anitta Só tô botando música da Anitta Pra eles conhecerem a Anitta, entendeu? Eu faço a divulgação Olha só que bonito que é aqui, gente Olha que lindo Fui guapa Fui guapa Gente, mas olha essa água Isso aqui é tipo uma lagoa E tá sem filtro, hein, galera Não tem filtro aqui Isso é real Não, tipo assim Parece que é falso, mas é real Olha, tá um pirata